Fala meu cachorreiro! Se você tá assistindo esse vídeo é porque você vem sofrendo com os pulos excessivos do seu cão. Você não consegue chegar em casa que ele vem lá e pum, pula em você. Toda vez que você vai passear, o máximo que ele consegue fazer é pular igual um doido. Não convida mais ninguém pra ir na sua casa porque sabe que toda vez que ele vai receber as pessoas, ele vai lá e pula, derruba, machuca. E as crianças? Se vai criança, então vai que ele pula mesmo. Bom, pra te ajudar, eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil de se aplicar. O mesmo que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram e tiveram excelentes resultados. Você deve estar se perguntando, como é que tudo isso funciona rápido? É um programa de aulas, online, que você pode assistir de qualquer lugar. Basta ter internet. Você pode assistir do seu celular, do seu tablet, do seu computador e até mesmo da sua Smart TV. Durante um ano, as aulas ficam disponíveis para você ver e rever quantas vezes você quiser e quantas vezes for necessário. Aí, caso você tenha alguma dúvida, não tem problema. Embaixo de todas as aulas vai ter uma caixinha assim, aí você vai lá, põe a sua dúvida e eu vou responder para você. Não é equipe não, sou eu que respondo, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Preciso te dar um alerta. Muito cuidado com os vídeos que você vem assistindo e as dicas que você vai aplicar ou vem aplicando aí no seu cachorro. Essas dicas podem potencializar e agravar cada vez mais esse comportamento do seu cão pular. Isso pode até gerar um problema de saúde no seu cão. Sabia que cães que pulam muito podem ter problemas de displasia? Muito cuidado aí, hein? Caso você não me conheça, eu sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista. E há mais de oito anos eu venho ensinando pessoas comuns a educar, adestrar e entender os seus próprios cães, transformando a vida delas e as relações que elas têm com os cães dentro. E graças ao meu método, eu tive muitos resultados. Um método esse que me levou a diversas entrevistas na TV, muitas reportagens em revistas e jornais, muitas palestras e a ser um dos protagonistas do Radar Pret, programa na National Geographic. E aqui mesmo, você vai ver histórias de pessoas que aplicaram o passo a passo e tiveram excelentes resultados. Histórias como essa, que você vai assistir agora. Meu nome é Lucas e esse aqui é o Jack. Ele era um problema muito grande para todos nós, porque ele pulava muito nas visitas e no decorrer do curso eu aprendi várias coisas, né? Hoje o Jack já não pula mais em cima das pessoas, está na beleza. Eu tinha um cão que ele não deixava eu entrar, né? No portão ele ficava pulando em mim excessivamente, latindo até que eu entrasse, né? Ou até que ele saísse. E eu já estou conseguindo entrar numa boa, ele já senta para eu entrar. E assim, está fazendo totalmente a diferença aqui para mim. Hoje minha vida é bem melhor, bem mais calma, pula menos. Ela já entende alguns comandos só da gente olhar para ela, como o Rafa falou nos vídeos atrás aí. Sem dúvidas, eu garanto para você, aplicando o passo a passo, você vai sim ter resultados extraordinários com os seus cães. E eu tenho tanta certeza do meu método, que ele vai transformar a sua vida, que eu vou te dar uma garantia. Garantia incondicional. Sete dias. Você pode entrar, assistir as aulas, aplicar. E caso você não tenha nenhum resultado, não tem problema nenhum. É só você me enviar um e-mail e eu devolvo 100% do seu investimento. Sem letras minúsculas. 100% do seu dinheiro de volta. Quanto custa ter o seu sossego de volta? Quanto custa saber que você vai chegar em casa e o seu cachorro vai te receber de forma simples, calma, sem que pule em você? Quanto custa o seu cachorro não te derrubar mais? Quanto custa poder ter sua vida social de volta? Convidar os seus amigos para ir na sua casa e o seu cachorro não causar, não pular em cima deles, não pular em cima da mesa? Quanto custa você não ter que ficar trocando de roupa toda vez que vai sair porque o seu cachorro te sujou? Tem pessoas que excluem o cachorro da vida social, colocam ele de canto, por quê? Ele faz isso, porque ele pula. Isso, porque você potencializou esse comportamento inadequado. E eu posso te falar, ainda é tempo de consertar esse comportamento que vem acontecendo aí na sua casa. independente do tamanho, da raça, da idade do seu cão, você pode sim resolver esse problema. E ainda, para te ajudar a resolver esse problema, eu preparei um bônus exclusivo para você. Uma aula com mais de duas horas de duração com os alunos do Manual do Cão Ideal, cheia de perguntas e respostas, para ajudar você aí na solução desse problema. Aqui embaixo vai ter um botão. E se você fizer qualquer outra coisa, para você clicar nele agora, entende que vai ser uma decisão não certa? Você vai estar errando mais uma vez? Bom, chegou a hora de você clicar aqui embaixo e a gente já se vê na primeira aula. E aí E aí E aí E aí E aí